Salve galera, você está em Futebol de UHD Eu sou o Dida Eu sou o Vini E hoje viemos aqui da dica pra você, meu querido, que é meio campo Como você passar a bola Como você ter aquela melhor visão de jogo Como você jogar bem E pra isso, trouxemos ele aqui Trouxemos, tá certo? Trouxemos, isso Trouxemos eles aqui Eles não, eles E pra isso, trouxemos ele aqui Não, trouxemos, cara Pra isso, trazemos ele aqui O Rodriguinho Jogador do São Paulo E da Seleção Brasileira Rodrigu, a gente já sabe que você já é uma realidade Ali no time do São Paulo, já domina o meu campo Já tá na Seleção Brasileira E pra isso, então, nós queremos que você Dedica pra o pessoal ali, que é meio campo Fala, mano, eu queria ser meio campo Mas eu não tenho a mínima ideia de como ser o meio campo Dê dicas preciosas pra esses garotos Pra eles melhorarem o estilo deles de jogo Ali no meu campo No meu campo, você tem que soltar a bola rápido, né? Passa o número 1 Solta a bola rápido Domina, tem que ter o domínio bom Passa o número 2 Tem que ter o domínio bom Levantar a cabeça, né? E dar o passo pra frente Jogar pra frente Então sempre, tipo, procurar o objetivo da coisa toda E aí, quando você vê que tá fechado, aí você administra? Quando você tira da pressão Tá todo mundo perto, você tira da pressão pra jogar Eu sempre tive uma dúvida comigo Antes da bola chegar no seu pé Você primeiro domina pra analisar o jogo Ou você, antes da bola chegar, você já tá analisando as posições? Tem que estar com o escoço, tem que olhar, tem que dominar Mas tem que estar pensando antes, né? Tem que estar pensando pra saber o que você vai fazer Tipo, antes da bola chegar, já tem que saber o que você vai fazer É Rodrigo, eu gostaria que você desse uma dica de giro Como é que você gira em cima do marcador? Como exatamente? Você coloca a mão, a perna mais longe Mas vamos lá, tô aqui te marcando Por exemplo, aí você abre o corpo, né? Pra o cara dar o quadro, você vai te dar o quadro Tipo, você sai da marcação, tipo Tenta fugir da marcação do cara Você não quer ficar de costas, tipo Ah, entendi É, porque, tipo assim, como eu sou acostumado com o fundo de sal Sempre tem aquele pivô Que sempre busca no contato É, isso, exatamente No caso do campo, não No caso do campo, você procura sair Meio campo, aí o centroavante, aí é muita coisa Mas como eu sou meio campo, aí eu fujo Jogo nas costas do volante Aí ele acha, tipo assim, meio, joga pra frente Ah, entendi Aí que está uma dica preciosa Caramba, dica preciosa mesmo, hein, mano Sempre procurar fugir do contato Fugir do contato No caso do meu campo, sempre se movimentar Bum, gato pra lá, gato pra cá, gato pra lá, gato pra lá Ocupar os espaços vazios Quando não tem marcação, você já pegar a bola e continuar o jogo Qual que seria o seu drible favorito? Vamos supor assim, a X1 Não tem como dar passe Qual que seria o seu drible favorito? Tá você no contra-ataque aqui, ó Pra cima de mim Vixe Maria, já era Vixe Maria, já era Não, do jeito que ele pedalou aqui, ele já dava Pedala de novo Eu já tinha ficado pra trás uns dois anos, Luz É, é muito rápido E tipo, uma coisa que vocês não perceberam É que ele joga com as duas Então ele vai pedalar e vai sair pros dois lados E eu acho isso incrível Porque eu não consigo fazer Rodrigo, agora a última dica de todas Qual que seria a dica pra você Bater com as duas pernas, por exemplo? Ai, mano, aí é repetição, né? Treino, soltar a perna Vai muito também do seu posicionamento de corpo, né? Você tem que imitar É Tem que arrumar o corpo, pé de apoio Pisar bem do lado da bola Ah, pé de apoio também Rodrigão, desejamos pra você, cara, todo o sucesso do mundo Quando você for a melhor do mundo Aí você vai falar assim, ó Pô, agradecer aos meninos da futsal Ah, que me divulgaram Mentira, mentira Mentira, mentira Mas valeu mesmo, mano Futuro da nação aí, do futebol Tamo junto E nunca desistam dos seus sonhos, mano Isso aí E segue nas redes sociais Gila Freestyle Vinny Futs Rodriguinho0410 É, porque, tipo assim, ó Você tem que seguir ele agora Ah, já tem um milhão de seguidores Não precisa seguir mais, não Segue agora, segue agora É, quando ele encerra o Puskas Aí você vai falar Eu sou o seguidor número 10 mil dele Aí você vai ter uma moral, entendeu? Então é isso? Valeu, tamo junto E é nóis Futs